Ainda está um pouquinho com cola, esse branco some, vai ficar mais ou menos assim, para mais já. Você não nasceu para perder, você nasceu para ser abençoado. Eu não nasci apenas por nascer, não vim ao mundo só para existir. Eu não sou resultado de uma coincidência, ou por acaso do desejo. Eu não sou resultado de uma coincidência, ou por acaso do desejo. Obrigado.